A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há, SP Combustíveis, confiança em todo lugar e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Eu tô ligado na hora do Moção. É, mas ela começou a fulera, já partiu e agora está no ar o programa Altamante Marromano! Pra você, pra você que ontem tava sem coragem e hoje tá igual ontem. Pra você que não corre atrás de um e só corre atrás de um, hein, Bo. Isso, mano, é verdade. Pra você que acordou mais forte de café de caminhoneiro, vamos embora. Cama, chama, cunha, galha, rocha, medida é toda, papel! Eu quero ver o estrago hoje. O programa é pra você que tá escondendo dinheiro de trombadinha no surraco. Dinheiro sujo, cuidado. Lembrando, cê pode mandar seu alô em qualquer canto do Brasil ou do mundo. In the world, people are, que você tiver, é um alô do Zap. Oito, cinco, é o DDD, nove! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Vários quadros hoje, várias pegadinhas, participação de ouvintes. Já já tem Procon com reclamação, tem Moção, responde agora, vem aí, chegando! Zap, Zap do Moção! Vamos ver o Zé Lô, o Zé Lô, que tão chegando agora, vai, chama, chama! Bom dia, Moção! Aqui o Zé de São Paulo, desejando a todos vocês aí, dessa cidade maravilhosa, um bom dia. Fica na paz, potência! Calma, minha potência, 24 horas, chegando o alô aqui no Zap, é de manhã, de boa noite, é de bom dia, é de boa tarde. Esse aí que é administrador do grupo Tudo Doido! Vai em cima, velho! Eu sou a Tamiris de Paragominas, Pará. E manda um alôzão aqui, pra galera daqui, quero te conhecer, pessoalmente, na tua rádio aí. Quero sua príncia, ela é o meu Pará, Alô Paragominas, obrigado pela audiência! Ela que pula mais que os piolhos de um regueiro! Príncia! Fala aí, Moção, aqui é o Marcelão do Goiânia. Manda um aí, pros caminhoneiros aqui, pro grupo dos caminhoneiros aqui do Goiás. Só tem porna aqui. Será, hein? Levando uma carga de serrote no caminhão, olha lá. Abraçando a todos os caminhoneiros do Goiás e de todo o Brasil, ajudando o progresso do nosso país. Verde e amarelo, ele que fica mais alegre que centopeia em promoção de sapato, ó, menino! Tchau, uau, uau, almoção! O fenômeno está do Goiás! Moção Notícias! Você bem formado, começando agora, Moção Notícias, para você aqui, de verdade, o jornal só tem a data. Só tem a data? Primeira de hoje, fica traio! No Tibete, Dalai Lama fala da importância de ser positivo. É verdade! Que de negativo? Já basta meu extrato! Não é não, né? Parece que você vai no caixa eletrônico, tem que levar remédio para conjunto de vítimas. Parece que o extrato estava ouvindo o reggae, só sai vermelho. Naqueles dias. Mais uma, catreia! O Wesley Safadão diz que já pisaram em seu coração. É, mas ele diz que prefere que pisem no coração do que no tênis branco dele. Ixi, Mara, é um ciúme triste. Moção Responde! Mande sua pergunta pra cá! Mande por Aldo, mande sua pergunta! É o 85... 9... 9984-6969. Vamos ver as perguntas que estão chegando agora aí. Vai, chama! Dale! Meu namoro um cara, mas é bem velho que eu. E ele quer conhecer minha mãe. O que eu faço, Moção? Será que eu levo? Eu tô com medo dela brigar, porque ele é muito velho. Fia, leve ele. Mas assim, vá pela fila preferencial. Preferencial? Pra ele conhecer logo sua mãe. O perigo que você levar esse seu novinho pra conhecer tua mãe, é ele se apaixonar por ela e teu crux virar teu padrasto. Tô devendo pra nossa senhora de aparecida. Tô devendo mais do que você imagina, tadinha. Prometi pra ela várias vezes que ia lá e não fui. César do Uber. Mas eu ainda vou assim, se Deus quiser. Vá visitar nossa mãezinha, rapaz. Olha, como a dívida é muito grande, você tá devendo? Deixe o Uber e vá a pé. Se não, nossa senhora vai lhe dar só uma estrelinha e ainda cancela a sua viagem. Ixi, cancelar a viagem é pior. É, esse aí não paga nem promessa, é ação. Quem dirá dívida no cartão? Não é, não. A hora do moção. Fica, vinha, promoção. Ô, Lugade, com força. Liga lá. Liga lá. Ei, ei, sério mesmo, eu nunca confie em quem diz que precisa de emprego. Porque, na verdade, a gente não precisa de emprego. A gente precisa só do dinheiro mesmo. É verdade, não confie nessa opinião. Só confie nos postos SP. Aí tem qualidade, tem garantia do melhor combustível pra você. Dedicação, compromisso é nos postos SP. Faz parte de um grande reconhecimento, SP tem a gasolina número um do Brasil, sabia disso? É, por isso que eu só abasteço lá. Vê se embora o maior distribuidor, SP Combustíveis. Viu lá, postos SP, pode abastecer com tranquilidade. Sua viagem vai ter segurança. SP Combustíveis é confiança em todo lugar. Eita, bicho, chega, não para, não para, chamando na grande. Eu vou lhe ter agora aqui pra... A Delma. A Delma. Ela é conhecida como Chuchu. Uh, uh. Chuchu. Pega, chama ela de Chuchu. Uh, uh. É, Chuchu. Chuchu. Eu vou perguntar se ela é Nutella ou é Raiz. Nutella ou Raiz? Raiz. O que é Nutella? Se ela é muito assim ou se ela é invocada? Ah, tá. Ó, ó. Alô. Oi, tudo bom? Tudo. É a Delma que tá falando? É. Ô, pode dar uma gente que tá ligando só pra saber assim, pra confirmar mesmo se você é Nutella ou é Raiz. Aí eu não tô entendendo a pergunta. Como é a pergunta? Não, porque a gente tá vindo dúvida. Tá ali ligando pra saber mesmo se você é Nutella ou é Raiz. Nutella? É, Nutella ou é Raiz. Sim, mas é através de que isso aqui, essa pergunta? Não, porque eu preciso colocar, eu queria só saber pra bater aqui com os dados do IBGE. Se é Nutella ou é Raiz? Nutella, pronto. Eu tenho certeza, né? Mas isso é o que que você tá fazendo essa pergunta? Através de que? É, porque eu já tinha botado aqui que você era Raiz. Porque tu é Chuchu, né? Isso é coisa que se passa não. Aqui é uma casa de família, viu? De Raiz. Isso é danada. Todo Chuchu tem Raiz. Não. O Chuchu não tem a Raiz dele, né? Tem. Eu não vou lhe dar de novo, não. Carlyza, você é um pau-dador de plantas Raiz, né? É, Raiz. Ou Nutella? Raiz quadrada. Ele é. Alô? Ei, sério mesmo? Tu é Nutella ou é Raiz? Passa no e lambe pra ver. Eu acho que tá mais pra Raiz, viu? Eu acho que é o seu que tá. Sabia que aqui tem bina e... Isso é crime? Isso, fala em baixo. Fecha o... E fala em baixo você e para de ligar pros outros. Seu filho de uma ra... Olha que... Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no... Trocão do Moção. Reclamação é agora. Mande sua reclamação. Mande por Aldo. Mande Aldo. Mande Aldo. Oito cinco é o... Nove... Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Vai, chama! Moção, macho rei. Me ajuda aí, cara. Vai puxar meu irmão lá da casa da minha mãe. Ele é casado. Mora na casa própria. Na casa dele tem dois banheiros. Mas toda vez que ele chega do trabalho, ele vai cortar o rabo do macaco lá no banheiro da minha mãe, mano. É por semana que ela tem que desgotar aquela fossa. Porque aquele animal só de uma lambedeira que ele solta... Ah, entope. Isso, é... Mimim. Mago, o problema do teu irmão aí é que ele tem um fiofó home office. Home office? É, aqueles que só trabalham em casa. Tá entendendo? Viciado. Como ele foi acostumado desde pequeno a fazer o serviço da realmente de barro na casa da tua mãe, aí o anel de couro dele tem uma memória afetiva e só quer se aliviar no banheiro dela. Como o foquito dele é tímido, aí teu irmão chega na casa da tua mãe, o olho da goiaba dele já ativa o bluetooth e quer dar uma chapiscada pra dar marcar o território. São, quer que lhe faça uma pergunta. Por que quando a minha cabeça dói, só dói uma banda da cabeça, o outro lado não dói? Por que tua cabeça é banda larga, bichinha? É banda larga. Só pega um lado da cabeça porque o rotiador é fraco demais pra pegar a cabeça todinha. Agora só pega a dor nas duas bandas da cabeça se a pancada for com uma banda de tijolo Wi-Fi. Aí cê vai ver sentindo o latejamento geral, no seu quengo, viu? Cheiro, sua cabeça é dura. Segunda parte do Moção Notícia aqui, vou ser bem informado, chegando! Embauro, esposa fica 28 anos sem brigar com o marido. A dica é a seguinte, quer que sua mulher nunca arrume briga, quando ela chegar em casa, é só você tá varrendo a casa, limpando a casa, lavando a louça, aí nunca ela vai puxar confusão com tu, não é não? Agora se tu quiser arrumar a briga, aí é só tu apertar todas as tampas dos potes, que ela bota a força todinha, não consegue abrir. quem Kardashian posta foto comendo sushi? Sushi é fãs! Quero repostar pão com ovo! Praia é igual a balança, toda vez que você pisa nela, dá vontade de emagrecer. O senhor é muito confidencial, o senhor é chegado na resenha assim, não é não? Olha, carnes, quem é que não gosta? A resenha com o Pitú! Você já sabe, todo dia eu sei que você entra aí no Facebook, vai lá no Facebook da Pitú, a resenha agora é lá, todo dia custa nada, você gosta de resenha, quer se animar também? facebook.com.br Pitú e faixa pra que você também, da nação Pituzora! Estou aqui com os detalhes moídos, vou lhe dar pra Fismino, que ele mora na casa da mãe dele, Dona Leuda, e vou dizer que ele é heterossexual. É heterossexual? É o homem que gosta de mulher, ou a mulher que gosta de homem. É o homem baixo. É o heterossexual. É o homem. Alô. Oi, professor Fismino, tudo bom? Tudo bem. Nessa casa é de Dona Leuda, né? É, eu sou filho dela, e o que é que está aí acontecendo com a minha mãe? Não é com você mesmo, Fismino, é que a gente queria saber desde quando você, assim, que ser heterossexual. Hum, eu mesmo, mesmo? Não, nossa senhora me lê, eu não me misturo com essas coisas, não. Mas sua mãe sabe que você é heterossexual? Nossa senhora, me defenda, você me respeita com essas conversas. Eu e todos nós. Mas com respeito, Fismino, agora tem uma foto sua que eu estou vendo aqui, aqui não tem dúvida não, você é heterossexual mesmo. Você, você, você não faça, você faça favor, que eu vou mandar a raça estrear, viu? Não coisa mais não, você está pensando... Oi? Você está querendo me enganar, eu vou dar parte de vocês aí, viu? Vai dar parte de quem, filho de rapaz? Cadê você que está falando com quem aí, seu porra? Você. Ferra da p... Vou gravar a sua escurambação, viu? É grave, seu miséria, grave. Grave, eu já estou falando, seu miséria. E vai para a polícia. Seu virado. Desde o sexo era o sexual. Desde o sexo era o marmanchão. A hora do mução. O fenômeno está no ar. Zap, zap, do mução. É o único programa que tem um quadro pra você mandar um alô. Mande seu alô daí pra cá, eu mando um alogio daqui pra lá. É o 85DD9. 9984-6969. Vamos ver os alô que estão chegando. Vai, chama, dá-lhe algum erro. Mução, poupeira, minha autarquia. Aqui é bispo de Juazeiro. Manda um alô aí pro pessoal da van da Volbe. E pro Edinaldo, pagador de bolo. Valeu, mução. Eita, pila. Chama, bispo rei. Potência psicológica, gastronômica e tecnológica. O homem que é mais fraco que choque de pilha palito, vixi. E aí, moção, tô indo pra faculdade agora, escutando seu programa. Cheira, sua fenômeno. Boa aula pra você. Estude pra não ser reprovada, pra não levar pau. Ela quer... Não, não sei assim, ficar de repetência, né? Pode, é. Ela quer água que completou o shampoo de Luana Piovani. Nossa, de maria. Alô, mução, minha potência. Aqui é Rodrigo, aqui de Recife, paulista, mano. Chama, é mano. Meu nome não é nem Manel. Meu nome não é Manel, pra tá com um monte de molho. Fala, minha potência. O homem que entra no banheiro com carca de fósforo, escuta funk com enfaqueca e tem mestrado em bloquear a ex em rede social. Ei, mução. Bom dia pra todo o povo da Bahia e pra vocês. Cheiro, sua príncipa. Você é a base que tirou as olheiras de Roberto Carlos. Ensina uma mulher que é linda, até com dor de dente. Boa tarde, mução. Aqui é o Ítalo Bernardo. Sou de Fortaleza, Ceará. Curti na cidade 99. É o teu programa, meu filho. A rocha negra. Vamos, minha potência. Ele que não é traficante, mas só quer saber das bocas. O homem que é o ovo que faltava na mamita do príncipe William. O Brasil é só mução. Fica, vinha, no mução. Chama, chama na grande. Papai! Sim, vó. Ei, ei. Diga esse herói. Estude. Porque até queimadura tem o terceiro grau. Eu vou lá em queimadinho, no bichinho quente. Agora eu vou tomar meu maratá agora. Cafezinho maratá, pra se animar. Todo dia tem que ter maratá. Aquele cheirinho de café. Aqui quando a bebeu passa o café, aquele cheirinho gostoso. Melhor que há. Em casa também é o melhor que há. Aquele cheirinho de café. Você se anima, você se acorda. O intervalo, depois do almoço, com as amigas, conversando. Todo dia tem que ter aquele cafezinho. Cafezinho é maratá. Toda linha completa, mais completa que é o maratá. Que é tradicional, superior, descafeinado. Linha completa maratá, produzida com os melhores grãos. Você já sabe, o mais selecionado. Processo de cultivo e produção. O melhor é maratá. Café maratá. O melhor café que há. Eu vou lhe dar agora. Aqui tá a Catiane. Eu vou ver que um raio vai cair na cabeça dela na casa dela. Ela tem que sair da casa. A meteorologia tá vindo aqui. Ah, é? A filha dela é descarregada. Ela vive dormindo. Eu mesmo. Alô? Oi, tudo bom? Tudo bom. Quem fala? É Catiane? É. Catiane, aqui quem fala é abajur, aqui da previsão do tempo. E eu tô ligando pra alertar, porque provavelmente vai cair um raio aí na sua casa. Ah, mas aí? Ah, mas realmente é uma coisa muito assim, triste, né? Aí vocês vão ter que sair de casa. Por quê? Por conta desses raios. Tem não. Eu tô aqui, a gente tá até com criança nova e tudo. Eita, essa casa é protegida, é? Aqui em casa é toda na loja, é casa. Ah, não tem como se esconder, não? Tem não. Tem que ficar escondido, não. Ah, mas não tem problema, não. Já que a casa tem loja, você vai pra cima do telhado e fica com os braços abertos assim pra ver se um raio lhe pega e lhe carrega. Porque tu não é descarregada, né? Do sua mãe também, né? Ou o seu? Descarregada? Tchau, do seu. Tu viu dormir, né? Do seu. Descarregada? Você, aqui bem, tá vindo da delegacia pra queimar. O da, pra não queimar, viu? Tchau. Tchau, descarregada. Tchau, tchau, tchau. Para de encher o saco fresco. Bateria foi toda carregada. A gente nasceu de madrugada. Ó, porra, o bruxo. Ah, aí pegou a... É genial. Ó, fuleiragem monstro. E é bom. Acabou por aqui, que é um legal Hollywood Field, então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai lá, por aqui. É um cá, é um beijo, é um osso. Caboche! É legal! É legal! Tá na hora, a versão vai... Tá na hora, a versão vai... Música... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto